E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você E espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido eu era tão feliz Se não tivesse sido eu era tão feliz O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti